Açude do Kitaius, pescador Elisandro, pescador Felipe, inaugurando seu caiaque Pinguim Fiche, cheio de ansiedade no coração para remar, mesmo que eu está vendo aqui É o Fiche? É o Pinguim Fiche, da caiaque Partiu para a água Fazendo esse vídeo aqui Quem sabe, se der vontade, não sei A gente posta ele, o nosso amigo pescador vê também, curtir a nossa alegria aqui O canal que nós criamos lá, mas por enquanto nenhum vídeo mais pensado Vários vídeos vai se aparecer O Pinguim Fiche, é o sonhador Açude Kitaius A beleza, a natureza que Deus criou Não sabemos como é que está o peixe A pessoa vem do meu exemplo, mas Vamos aqui Temos mais dois irmãos aqui O Pinguim e o Robalo Vai para a água Robalo Pro Robalo Estando Para caiaque Pinguim Fiche Preparado aqui o equipamento Vamos remar lá para o outro lado e ver o que Deus prepara Acampar, quem sabe aqui Vamos ajudar nosso parceiro ali O Elisandro Quem sabe Deus prepara um dia Ele compra um caiaque Aí nós temos que comprar outro carro O que Deus quiser Deixa eu botar nosso carro aqui Fechar né Se não está lá mesmo Se não tem alguém que fica por aqui Não sabe amanhã É bom se tivesse virei do sol Descendo lá, nada Não Pescador Elisandro Basta só não cobrir o açude Glória a Deus O que Deus acompanha Vamos estar sempre juntos aqui por dentro Remando para o pé Pode partir aí para sair da água Agora é que está pesada a pasta Vamos lá A CIDADE NO BRASIL